Fala galera, pessoal, tudo bem? Gabriel Braga mais uma vez aqui com vocês e pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês gostem de três músicas que foram tocadas agora no curto de domingo. E pessoal, desculpem qualquer erro, como eu falei pra vocês, mediante a situação que nós estamos passando, a banda não está tendo ensaios regulares, então se tiver algum eventual erro ali, eu peço que vocês nos abstenham, dê um desconto pra gente, que a gente ainda está num momento adaptativo de voltar a tocar com a normalidade de sempre. Tá, pessoal? Não deixa de se inscrever no canal, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Também aproveito e deixo meu Insta aqui pra vocês, meu Insta vai estar aqui em cima. Eu espero que vocês possam acompanhar o meu trabalho lá no Insta também, porque lá no Insta, pessoal, eu consigo postar material como esse todo dia, coisa que aqui no YouTube é muito difícil por questão de edição, questão de o vídeo ser muito longo. Então, pessoal, pra quem gosta desse tipo de material, segue lá, deixa sua mensagem também, que a gente está aí junto. Então vamos lá pro vídeo, pessoal. Valeu! Aleluia! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.